Olá, sou Nelson Gervoni, psicanalista e coach para desenvolvimento pessoal e organizacional. A partir de hoje estaremos aqui no Amplamente falando como você pode ser uma pessoa melhor, que viva bem com você, em casa, no trabalho e na sociedade. Vamos falar hoje sobre foco construtivo versus foco destrutivo. Foco construtivo é quando colocamos toda a nossa atenção e energia em coisas boas e que nos levam por caminhos da realização. Foco destrutivo é o contrário, é quando focamos em coisas ruins, coisas negativas. Em que você tem colocado o seu foco? Se você não tem foco em coisas construtivas, acaba focando em coisas destrutivas. Se você não está focando em coisas boas, com certeza vai acabar focando em coisas ruins. Posso te dar uma sugestão? Então, escreva uma coisa boa para pensar nela nos próximos dias e você vai ver que a partir disso as coisas começam a melhorar nesta área que você escreveu. No decorrer das nossas apresentações aqui no Amplamente, eu vou te dar dicas importantes de como fazer isto acontecer. Espero você no próximo Amplamente e te convido a visitar o meu site, nelsongervone.com.br ou mesmo acessar a nossa página no Facebook. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Obrigado.